Fala galera, aqui é a Lulu e recentemente eu estive no evento Terra Verde SWP é um evento inspirado na cultura medieval do grupo de novos periods e famílias eventos e nós fizemos uma matéria conferindo o evento para mostrar para vocês Tchau Então nós estamos aqui com o Rogério que é o idealizador do evento nós já conhecemos o trabalho dele através de Shinov Spirit, K-Pop Spirit Shinov Solidarity mais vários eventos que vocês podem conferir toda a programação nesse primeiro semestre no site vamos deixar o link aqui embaixo e a gente queria perguntar um pouquinho de como foi a ideia de fazer esse novo evento inspirado na cultura medieval A ideia já vem bem antiga mas só que estava difícil de fazer e concluir porque é um evento diferente é um público diferente do que a gente já está acostumado a trabalhar então a gente queria fazer um evento Handmade totalmente feito à mão até a decoração a gente passou algumas noites em claro fazendo bandeiras fazendo escudos e várias coisas e trazer coisas direcionadas ao público curaqueria arremesso de machado arremesso de faca o swordplay o pessoal ali que está no esgrima medieval então são várias coisas que você vai encontrar aqui dentro do evento que remetem ao medieval até a parte de bebida a gente se preocupou em trazer algo handmade então a gente está com várias cervejarias artesanais a gente está aí com o Dromel que a galera liga diretamente ao medieval as tavernas as tavernas as tavernas e tudo mais a gente está com estandes temáticos então está com um stand do clã de vikings né a gente está com um stand de cutelaria então se você for ali no canto ali você vai no stand do Flávio ele vai estar fazendo uma espada lá bem legal daí a gente pega um pouquinho também do que vem já da cultura pop que é o RPG né então a gente tem uma área de RPG com vários temas totalmente voltados a isso e um palco cheio de atrações também né é um evento difícil de fazer mas a gente está tendo um engajamento bem legal de público você vê a galera está vindo trajada mesmo então está bem divertido assim é uma imersão nos anos antigos Música Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Conte pra gente que coberturas de evento em Curitiba vocês gostariam de ver. E até a próxima!